Música Vamos ver o que acontece agora Aê, fechar a porta Ah, conseguiu fechar a porta Segura, garoto Opa, atenção, hein Que coisa? Ah, o que é isso? Silvia! Ah, não É Silvia Tá vendo? Ah, então O que é isso? É Silvia O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos no time Ferrou a vida dos bichinhos amigos Olha lá Caralho Ah, eu estou esferrado Estou morto Olha, beijo da beba Olha, o que é isso? A porta leva a Simon, é isso? Eu entendo. Eu quero ajudar todos os amigos. Vamos lá para Simon. Eu acho que é o seu desejo. Eu não sei. Ela pode desejar ajudar os amigos dela, porque a Simon realiza os desejos. Faz com que ele torne-se realidade. É tipo um gênio da lâmpada. É mais ou menos isso que acontece. Ih, mas a coisa está tão preta do outro lado. É a mesma coisa que acontece. Devido ao limbo. Descontasse de sair da frigideira para cair em fogo. Vamos ver o Simon. Não se importe com o fogo que está ardendo ao seu redor. Nem com a destruição. Vamos lá. Vamos lá. Não se aborreça. Vamos nos preocupar com o fogo. Vamos lá. O que mais? O fogo fica queimado assim De volta, vamos seguir a pouco com isso Vem com os monstros Ah sim Então vocês todos vão lutar ao meu lado Para vocês Para todos os meus aliados Olha, eu acho que eu morri e não estou sabendo Está por aqui mesmo, não é? Então vamos lá Sim Então é isso que acontece É o momento decisivo O lugar de transformação O sonho você verá Que beleza Então vamos lá Vamos lá Agora vamos lá Vamos lá Tô tipo uma outra dimensão Tô tipo uma outra dimensão lá E aí mesmo, tudo bem? Tô tipo um congelado no tempo Tudo bem? É aqui É aqui É aqui, né? Eu tô entrando, tá? Já é Já é Eu tô antes de tomar um café que chegou O quê? Você é um dos homens que escolheram fazer o sonho e eles saibam a realidade, não se preocupe Em breve Em breve Ela tá falando muito rápido É só dar uma empurradinha É Os irmãos sempre fazem Aquilo é pastor, né? O negócio vai ser fácil Tipo me acompanhar Depois de tanto que você ficar mexendo o saco É Que isso? Vamos nos dar Eu sabia que nos deveria Sempre terá um destino pra você Porque nós desejamos Tô feito surpresa com as coisas da frente Tô surpreso com tudo Tô surpreso com tudo Passar a palma pra não vir para a luz, estou indo para a luz Não vá para a luz, mas a luz não está bonita, eu vou para a luz Cafézinha, já é, agora sim, a grande revelação dos bichinhos amigos O momento que todos esperavam de conhecer Simon, ouvindo a sabedoria Oh, está ele sentado na sua cadeira Quando tudo brilha É o cara mortal Parece uma frescahada, não sei Ele esteja presente pra mim É, Cesar está comigo A arma que tem o poder da emoção no modo Vou acabar com o irmão malvado Aí, a semente da vida, a semente da carga Volte e me visite no prédio, elas comem da palma Acalmarem Eu estou bem na finta O cara veio, me deu presente Essa aqui é a arma do poder Que vai destruir a irmã malvada Está tudo no esquema E assim é que é, gente Pois saiu um pouquinho, estão todos aí Sabia que vocês não eram nada sem mim Opa, ainda não Voltei É, pode crer Já é Bastão do poder Destruir a arma Destruir a arma, destruir o dragão Estão todos congelados No meu show de bolícia É, essa arma, a arma que destrae tudo Que acaba com tudo Nada poderá Pode crer Ah, ainda perdeu Ah não, mais novidades, estão vindo mais Esse bicho só começará a ir direto Eu também não vou voltar Silvia Essa arma vai ser dos assírios Quer dizer que eles voltaram para casa, é isso que aconteceu O que é que eles estão voltando para casa? Eles vão ajudar, né? Silvia Eles vão ajudar, né? É É Porque ela é do outro time Mas O pessoal sempre se intrigou E né Quando um é atacado, o outro vai contra-ataco O pessoal sempre se intrigou É É Porque Ninguém país é invadindo o país, o outro país não deixa parado, ele vai e contra-ataque. É a loucura da sociedade, do Freedom Wars. Bom pessoal, chegamos ao fim do Freedom Wars. Foi uma coisa muito impressionante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Vou curtir com vocês até o final, os três adicionais. Um abraço do seu amigo Power Mafia. Transcrição e Legendas Pedro Neguim De contrário, deu muito trabalho esse jogo, esse jogo foi um jogo trabalhoso, né? Muita gente para fazer um jogo, não é verdade, gente? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL